Atrações culturais aqui de Maringá, partiu o fim de semana. Nós somos a companhia Guardiões das Arques. E convidamos vocês a assistir o espetáculo Um Casamento Sustentoso. É um terço-dia de Anifascunas, uma comédia nordestina muito espetida. Era um dia 11 de junho, às 20h e 12 de junho, às 18h30, no Teatro Paracão. Traga a sua família ao teatro e aos amigos também. E se você é legal, vamos fazer isso.